Ele tá todo metido assim, porque também tá vendendo bastante aqui no Superfit, né? Também puderam, né? O preço que você tá fazendo é... Lote especial. Cada preço bom, gente, olha só. Todos os modelos no lote. Nova temporada de preços baixos. É a nova temporada de preços baixos, lote muito especial. E aqui, olha o que eu selecionei. Exemplo, tá, vai lá. Eu tenho mais, esse aqui eu tenho mais, eu tenho quatro unidades. Ah, ok, tá. Fazem parte do lote. É o novo Uno Vivace, duas portas, a partir de R$24,590. Preço que você não viu ainda, né, Mônica? A gente não gravou esse preço ainda. Não, e outra? Não gravamos e é preço de semi novo. É, carro 2012, flex, zero quilômetro, R$24,590 e tem mais. Eu tenho taxa de R$0,99 pra esse carro. Pra financiar nesse preço? Nesse preço. Corre pra cá, porque eu só tenho quatro unidades e você precisa sair de Uno e vai ser aqui da Superfit. Uno Vivace, duas portas, modelo 2012, por R$24,590 e ainda financiar com taxa. Taxa de R$0,99. Imperdível, vai fechar um super negócio e é aqui na Superfit. Então corra pra um dos dois endereços. Tem lá no centro, na Tibagi, esquina com a Visconde de Guarapava e aqui na Manoel Ribas. Aqui próximo ao portal, telefone 3, 2, 2, 1, 9 mil. Já reserva, porque esse telefone vale pras duas lojas ou pelo site. Site fiatsup.com.br. Tá de arrebentar, loja especial aqui na Superfit. Vem comprar seu Fit zero quilômetro agora.